E aí, seus lindos, tudo bom com vocês? Cara, segunda aula do nosso mini curso de pizza e hoje a gente vai dar um up na massa da sua pizza que você vai fazer em casa. Você vai aprender a fazer uma pizza. Mas, cara, uma pizza, você vai falar Mano, para tudo que eu quero descer. Mano, se liga só, a pizza que você vai aprender a fazer aqui hoje. Dá uma olhadinha nisso. Bom, me corrijam se eu estiver errado. Cara, uma das coisas que, para mim, é muito foda é que, assim, muitos dos lugares por onde eu já andei, principalmente interior, capitais que não têm tradição. Cara, a pizza é muito ruim. Mas não é pouco ruim, é muito ruim. Eu acho que, assim, para quem mora em São Paulo que tem muitas opções, eu não estou sendo prepotente, eu não estou sendo arrogante, mas eu acho que é uma verdade. É muita gente vendendo coisa, cobrando caro e as massas, cara, são muito ruins. Primeiro que já vem aquela pizzaria que usa forno a lenha, usa forno convencional. A pizza é outro tipo de gosto. Pessoas que fazem pizza com massa pré-cozida, massa pré-pronta, é outra porcaria. Que a hora que você vai cortar, é massa para um lado e recheio para o outro. E, cara, vocês vão ver que é muito fácil fazer pizza. Se vocês tiverem bons ingredientes, se vocês conseguem fazer uma pizza, reproduzir uma pizza super legal em casa, lógico que não é igual 100% de pizzaria, porque o nosso forno não chega na temperatura que a gente precisaria. A gente precisaria com um forno que chegasse por volta de 450 graus. E o forno em casa, no máximo que chega, pelo menos o meu, é 300, 280, 300 graus. Bom, eu já falei na outra aula, para quem não acompanhou, existe dois tipos de farinha de trigo, tá? Então, não pela marca, é só o tipo de farinha de trigo. Dá uma olhada. Eu tenho aqui a farinha nacional e eu tenho aqui a farinha italiana, a farinha importada, tá? Essa é conhecida pela farinha de trigo 00. É o mais puro que a gente consegue chegar na farinha. Então, essa é a 00 e essa é a tipo 1, que é a farinha que nós estamos acostumados a comprar no mercado. Faz diferença? Faz muita diferença. Na aula passada, eu fiz com a farinha normal e vocês devem se lembrar do resultado. Não é um resultado ruim, mas não é o melhor dos resultados. Hoje eu vou usar a farinha 00 para vocês entenderem como que é a diferença. Além do mais, nós vamos fazer uma pizza de longa fermentação. Essa pizza vai ficar aqui mais ou menos 12, 15 horas fermentando. Então, vamos começar. Eu tenho aqui uma tigela. Eu vou acrescentar água. A água, temperatura ambiente e água mineral. Não pode ser água de torneira. Não pode ser água, sei lá, água mineral, porque ela não tem cloro. Ela é uma água mais leve. E é isso que nós precisamos aqui para a nossa pizza. Eu vou acrescentar nessa água mel. Ao contrário da massa que nós fizemos a semana passada, que foi açúcar. Agora, eu vou utilizar mel aqui para começar a fermentação. E eu vou jogar já aqui o nosso fermento. Se vocês olharem, a quantidade de fermento que vai aqui é uma quantidade muito pequena. Na semana passada, nós fizemos uma pizza com uma fermentação normal que vai em torno de um sachê, um sachê e meio de fermento. A gente não precisa esperar muito tempo. Porém, é uma massa mais pesada. É uma massa que você come dois pedaços de pizza e você fala, mano, estou cheio. Justamente por causa do tipo de fermentação. Tá? Então, ó. Joguei, misturei. E agora, nós vamos entrar aqui com meio quilo de farinha. Na receita, pede 750 gramas de farinha. Eu vou entrar aqui com meio quilo e guardei os outros 250. E aqui você joga a farinha, vai mexendo. Aqui, praticamente, o que nós vamos fazer aqui é como se fosse uma esponja que ia ativar o fermento com um pouco mais da metade da farinha para ele começar a se desenvolver, para depois nós entrarmos aqui com mais farinha e azeite e o sal. Então, mexe aqui, ó, com a ponta dos dedos. Você mexe, vai tirando toda essa farinha das gordas. Vai ficar uma massa bem mole. Tá? Aliás, esse tipo de massa que nós vamos fazer hoje, de longa fermentação, é uma massa mais mole. É uma massa mais hidratada, porque ela não fica igual aquela massa que nós fizemos na semana passada, que ela fica mais crocante embaixo. A pizza é uma pizza mais crocante. Por quê? A massa mais hidratada, ela simplesmente vai ter mais água e ela vai ser uma massa mais leve, ela vai ser uma massa mais gostosa de você comer. E aqui, o processo é esse daqui. Tá? Agora, essa massa, ela vai descansar por uma hora para ativar o fermento. Ela vai ficar descansada. Eu vou cobrir ela com um pano e a gente vai aguardar exatamente uma hora para a gente fazer o próximo processo. Depois daquele descanso merecido, cara, se você não deixar essa pizza descansando, se você não... Se você... Olha, vem, vai, vem aqui. Se você não respeitar o descanso dessa pizza, sabe o que acontece? A massa fica uma porcaria. Então, respeita. Dá uma olhada aqui. Uma hora que essa pizza ficou paradinha. Olha, ela dobrou aqui de tamanho já. E agora, nós vamos entrar com o resto dos ingredientes, que é... Tudo de uma vez agora. Sal... Azeite... E farinha. É aqueles 250 de farinha que eu tinha guardado. Vem aqui com a ponta do dedo e a mesma coisa, ó. Ó, vai mexendo. Ó que massa gostosa que é. É uma massa bem hidratada. É uma massa super macia. Eu não coloquei ainda toda a farinha. Essa massa, ela vai me pedir um pouco mais de farinha. Logo mais. Mas, ó, quase ele não está grudando no meu dedo. Eu vou pegar um pouco da farinha, dar uma enfarinhada aqui. Vou despejar essa massa aqui na bancada. E agora eu vou dar uma bela sovada nessa massa. E aqui, ó, pronto, ó. A massa bonita. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a mesma forma que ela dava. Eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite nessa forma. Vou dar aquela untada aqui, ó. E vou jogar essa massa aqui. E vou pegar o restinho de azeite que sobrou. E agora, essa massa vai dormir de novo. Vou cobrir ela com pano. Ela vai dormir, vai descansar por mais uma horinha. Rapidinho pra gente bolear ela. E depois tenha a longa dormida dela de quase 10 horas. Bom, meus queridos, a massa já descansou por uma hora. Olha o resultado da massa. Olha como ela cresce. E olha como ela fica bonitona. Eu vou tirar essa massa daqui. Vou jogar aqui na bancada. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar essa massa pela metade. E aqui, eu vou tirar bolinhas dessa massa, ó. De mais ou menos... Vamos falar aqui de bolinha de 250 gramas. Se você quiser fazer uma pizza grande. Ou se não, uma bolinha de 150. Se você quiser uma pizza um pouco menor. Eu vou colocar aqui numa assadeira, enfarinhada. Bom, família. Essa massa agora, eu vou simplesmente colocar um papel filme, tá? Aquele plástico filme. Vou cobrir com um pano. E essa massa vai descansar, vai fermentar de 8 a 10 horas, tá? Bom, pessoal. Eu já tinha uma massa aqui que, na verdade, ela passou de 12 horas. Eu demorei muito para gravar essa massa. Essa massa era para ter usado por volta de uma hora da tarde. Eu nem sei o que elas são. Mas, não tem problema. É só a gente pegar. Eu vou jogar um pouco aqui, ó. De farinha nela. Para ela ficar fácil da gente tirar ela daqui. Vou colocar um punhado de farinha aqui na bancada também. Porque eu vou precisar. E aqui eu vou vir com uma espátula. E vou tirar uma naga dessa massa. E agora eu vou pegar um pouquinho de farinha. Vou enfarinhar aqui. E vamos abrir essa massa rapidinho. Então, ó. Você vem com a pontinha do dedo. E vai abrindo essa massa. Como se fosse fazer a esfirra. Você vem abrindo essa massa aqui. E abaixando ela. Eu vou fazer pizzas pequenas aqui. Para ficar mais bonito de eu mostrar para vocês. Mas vocês podem fazer uma pizza maior. Fica a critério de vocês. Então, vai pegando a massa na bordinha. E vai apertando. Para ela criar esse ar. Na borda. Eu vou passar agora aqui para esse negócio que é mais fácil de eu colocar no forno. E agora vamos transferir ela para cá. De jeito que depois é fácil de colocar no forno. Arruma ela. Vou colocar uma quantidade razoável de molho. Você abriu isso aqui? Não. E aqui, pessoal. Eu estou usando mussarela de búfala. Vai cortando, ó. Vai colocando pedacinho de mussarela. A pizza, ela não pode, essa daqui, ser coberta com aquela mussarela normal. Eu paro... Por quê? Porque essa pizza aqui não vale aquela mussarela normal. Se vocês quiserem, coloque uma mussarela boa. Uma mussarela bem bacana. Mas tem que ser uma mussarela de qualidade. Que não vai soltar aquele óleo horrível. Que ninguém merece na hora de comer pizza. Aquele óleo soltando. Cara, aqui para mim está ótimo. Aqui agora, para mim, é forno. Até a massa ficar douradinha. Vocês vão ver como que vai ficar delícia. Depois eu só vou jogar o quê? Um orégano por cima. E um pouquinho de pimenta do reino. Vamos para o forno. E um pouquinho de pimenta do reino. Bom, meus amados, está aqui. Geralmente eu arrumo a bancada. Eu fico mais bonito aqui para mostrar para vocês. Mas, cara, pizza, se você não come logo, fica horrível. Então eu vou cortar essa pizza aqui. Vamos cortar aqui, ó. Cheguei. Olha esse barulho. Está te dando? Vamos lá. Olha essa massa aqui. Olha os alvéolos que eu falei para vocês, ó. Olha como fica macio aqui. É tipo um pãozinho. Vamos lá. Quando é fermentação lenta, é outra coisa. A pizza fica super leve. A borda fica super leve. Tudo fica super leve. Vale muito a pena. Olha. Olha. Vale muito a pena você esperar essa fermentação acontecer, porque é outro tipo de coisa. Bom, é isso aí, pessoal. Se vocês fizerem pizza, não esquecem de marcar a gente com a hashtag Receitas do Terrone. Se você fizer qualquer outras receitas, marca lá no Instagram, tinha uma foto bem bonitona para vocês aparecerem aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. E até segunda-feira. Segunda-feira tem mais. Agora eu vou limpar essa bagunça, comer um monte de pizza que tem massa para chuchu aqui. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijos, seus lindos. Fui. Beijos. 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 Beijos.